Fala pessoal, tudo beleza? Jones com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou rasgar o verbo aqui com vocês, de verdade Se você está pensando em namorar ou em casar, fica até o final desse vídeo E até para você que já é casado, preste bem atenção nas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo Que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a tua vida, para o teu futuro, certo? E obviamente para o futuro da tua família Bom, as pessoas tem o costume de ver a vida, de pensar que a vida, tudo acontece porque tem que acontecer Tudo bem, realmente, se você ficar parado aqui, os segundos estão passando, não estão? Olha para o tempo do vídeo aí, está passando, não está? Então se você tiver uma atitude ou não tiver, o tempo vai passar da mesma forma Então é isso que você tem que entender, que o tempo não para Então você tem que fazer as coisas da melhor forma, aproveitar melhor o seu tempo Fazer realmente valer a pena o tempo que você tem na tua vida Certo? Então vamos dizer que você está querendo conhecer alguém ou você já conhece alguém Certo? E esse relacionamento é um relacionamento um pouco conturbado Pelo fato de você ser águia e a pessoa ser pássaro Não que a águia não seja um pássaro Mas vamos dizer assim, você é uma águia, a pessoa é uma pomba Entendeu? Ou você é uma águia, a pessoa é uma galinha Por que eu estou usando esses exemplos? Que são animais e aves distintas Certo? Então, você sendo águia, você tem a visão de uma águia Você olha além, você consegue ter uma visão ampla daquilo que você quer Você quer crescer, você quer lutar, quer realizar os seus sonhos Tem ambição Tem o desejo de ter algo realmente valoroso na tua vida Porque o sucesso não está no dinheiro que você tem adquirido no seu banco Mas o sucesso está no processo que você teve de aprendizado para chegar onde você chegou Porque o real sucesso é aprendizado O dinheiro é apenas consequência dos seus esforços Então, automaticamente, quando você pensa como águia E a pessoa que está do seu lado pensa como uma galinha Fica só comendo grãos ali Milho As coisas não vão acontecer Um exemplo bem prático para vocês Isso, um amigo meu Viveu isso na vida dele Ele era uma pessoa que sempre buscou ter sucesso, ambição Queria conquistar Chegava para a esposa e falava Meu amor, eu estou pensando em fazer isso, aquilo O que você acha? A pessoa só menosprezava Por que você vai fazer isso? É perca de tempo Não faça isso que não vai dar certo Ao invés da esposa ser uma mulher que incentivava Que incentive ele a crescer na vida Ela ficava menosprezando, falando que não ia dar certo Qual é o prazer de um homem estar do lado de uma mulher dessa? Fala para mim Ou você, mulher Você é uma mulher que quer investir Tem o sonho de ter o próprio negócio Só que você vai falar para o seu esposo Seu sonho e seu esposo dar risada de você Nossa, mas você não tem nenhum ensino médio completo Como que você vai abrir um próprio negócio? Sabe? A pessoa tem a mania de te menosprezar Então, para você que está querendo entrar no namoro Não compensa você entrar num relacionamento desses Para você ter sucesso Você tem que ter alguém de sucesso na sua vida Eu não estou falando em classe social aqui Que para você ter sucesso Você é rico e tem que se envolver como uma pessoa rica Não Mas igual eu falei São atitudes Pensamentos Eu sou alguém de sucesso Eu quero estar com alguém de sucesso Eu sou uma pessoa que quer conquistar meus sonhos A pessoa que está do meu lado Me apoia Nos sonhos que eu tenho Naquilo que eu quero realizar Automaticamente Eu também vou apoiar a pessoa A realizar os sonhos dela Porque eu não quero ser uma pessoa de sucesso Sozinha Mas eu quero que a minha esposa Ou meu esposo Seja um homem E uma mulher de sucesso também Tá? Então automaticamente Se você se envolver com uma pessoa Que não tem esses desejos Ou a pessoa até apoia os seus sonhos Mas ela é uma pessoa acomodada Sabe? Aquela pessoa que você Dá algumas ideias A pessoa não busca ter uma atitude Não busca fazer algo que realmente importe Que faça a diferença na vida de vocês É um pouco complicado Você conseguir manter essa relação Tá? Você muitas vezes está casado Já com a pessoa Você fala assim Poxa, meu esposo A minha esposa não Não me apoia em nada Eu já tenho filhos Eu vou terminar a minha relação Não, você não precisa terminar a sua relação Senta Propõe algo a essa pessoa Né? Incentive a pessoa A tentar pelo menos Acreditar naquilo que você realmente quer Que você realmente almeja Mostre as possibilidades Para que a pessoa confie em você Porque para a pessoa confiar em você Ela tem que ver que você é uma pessoa confiante Que você realmente sabe o que está fazendo Apesar Daquilo que as pessoas dizem ou não Eu estava vendo um vídeo esses dias E o rapaz ele falando no vídeo Ele falou que a namorada dele Era uma pessoa que sempre apoiou ele Antes do sucesso que ele teve A família dela falava para ela terminar Porque o cara não ia valer a pena Que não era uma pessoa para ela E mesmo assim ela permaneceu E continuou acreditando Sendo que muitas das vezes Quando eles saiam Ela pagava As coisas para ele E ela investia um dinheiro nele Então imagine a cabeça desse rapaz Vendo uma pessoa realmente gostar De verdade de você Acreditando no teu potencial E investindo em você Não só em palavras Mas como em dinheiro também Certo? Porque o amor não é somente um afeto Palavras Mas em atitudes Em dar algo para a pessoa também Não estou falando que você tem que dar um iPhone 11 Ou um Porsche Ou uma Ferrari Não Mas você presentear a pessoa Como forma de gratidão Pelaquilo que a pessoa é para você E qual foi a dia que ele deu? Ele falou para quem é casado Ele falou assim Olha Eu tenho uma proposta para fazer para você O que você mais quer na sua vida? O que você mais deseja no momento? Ah, quero ter tal coisa Ele falou Então eu vou propor você ler tal livro Que era um livro relacionado a sucesso De empreendedorismo E você tem 30 dias para ler esse livro E me falar o que você aprendeu Automaticamente Ele impõe na mente da pessoa Um desafio E a mente do ser humano Quando é desafiado Você começa a ver Outras formas Ter outras visões Você sai daquela zona de conforto Que você se encontra Porque onde você não vê resultados Você fica um pouco ali Inseguro Com aquilo que você está fazendo Mas os resultados Ele acontece com a perseverança Com você persistir Naquilo que você realmente quer Porque um sonho Quando existe um obstáculo E você desiste desse sonho Ele não é um sonho real Porque o sonho Quando verdadeiro Você insiste Porque você acredita E você tenta realizar Da melhor forma Se você não realizar Você chegou perto E aprendeu algo com isso Perfeito? Então gente Você estando Com uma pessoa de sucesso Do seu lado Uma pessoa que pensa como você Não fala que tem que ser igualzinho Ai nós somos iguais em tudo Não Mas uma pessoa que gosta De desafios Que busca nas atitudes Ser diferente Quer ter sucesso na vida Você vê os esforços No dia a dia da pessoa Uma pessoa trabalhadora Uma pessoa que batalha Uma pessoa que realmente Quer fazer a diferença Com certeza Sua vida vai ser diferente Porque igual Tu fala assim Atrás de um grande homem Existe uma grande mulher Como atrás de uma grande mulher Existe um grande homem Porque aquele homem que te apoia Aquela mulher que te apoia Acredita nos teus sonhos Não aquela pessoa Que muitas vezes Acredita de você Ou tira sarro de você Então antes de você Querer entrar num relacionamento Pra você que é solteiro Se coloca neste lugar Nessa posição O que eu quero pra mim? A pessoa que eu quero me relacionar É uma pessoa que realmente batalha Pra ter as coisas que ela quer É uma pessoa que luta Uma pessoa esforçada Ou é aquela pessoa acomodada Que só gosta de gastar dinheiro Como se dinheiro fosse capim Que você pega e arranca assim Ou como se desse em árvore Ah, vou pegar uma latinha de 100 aqui Pra mim gastar Você entendeu? Ou é aquela pessoa que realmente Sabe o valor do dinheiro Sabe quanto é difícil Você ganhar dinheiro Então analisa esses fatores Essas atitudes Dentro de qualquer relação Certo? Então se você é uma pessoa esforçada Uma pessoa que batalha Luta Deixa de sair de rolezinho Deixa de fazer certas coisas Porque você tem um objetivo Na tua vida Então se envolva com pessoas Que tem essa mesma proporção De pensamentos Que tem essa visão de crescimento Porque se você é uma pessoa esforçada E se envolve com alguém acomodado Muitas das vezes só por beleza Ou porque a pessoa é boa de cama Você não vai ter sucesso no seu casamento No seu relacionamento Você pode até tentar Mas vai ser um relacionamento Totalmente conturbado Frustrado As pessoas podem mudar Mas as vezes é muito mais fácil A pessoa desanimar você A pessoa levar você pro buraco Do que você levar essa pessoa Pro sucesso Acontece De muitas vezes Você mudar a visão da pessoa A pessoa se tornar uma pessoa Capaz Que todos nós temos a capacidade De mudar De termos pensamentos diferentes De sermos pessoas melhores Tá? Mas é muito mais fácil A pessoa levar você Pro fundo do poço Do que você levar a pessoa Pra luz do sucesso Entendeu? Então reflita Pense bem Nas atitudes que você está tendo E desejo todo sucesso E muita paz e alegria Na tua vida aí Acima de tudo saúde E vamos à luta Tamo junto E é nóis Tchau, tchau